E aí galera do Guitarra para Todos, vou gravar um vídeo bem rapidinho porque hoje o dia está corrido. Eu vou sair daqui a pouquinho para tocar, então estou gravando um esqueminha bem rapidinho para vocês. Eu peguei aqui um texto de como tocar jazz, um pequeno guia. Então tem gente que tem essa dificuldade de entender o jazz, então vou ler aqui para vocês uma coisa que me ajudou muito. Esse barulho foi minha filha que fez, acabou de cair em cima do violão. Como tocar jazz? Um pequeno guia. Então é o seguinte, o jazz tem muito de improviso. Então já tem alguns vídeos meus que eu falo sobre improviso. Por isso é bastante difícil dizer algo sobre como deve ser tocado. O que pode se afirmar é que de todas as formas de música moderna, o jazz é que exige mais do músico. E é verdade, em termos de teoria e de técnica. No final da era bop e no começo do jazz moderno, o guitarrista de jazz precisava possuir as seguintes habilidades. Então é o seguinte, o lance do improviso exige o máximo do músico. Por quê? A teoria que eu gosto de chamar de harmonia, o estudo da harmonia tem que estar bem definido na cabeça. Pelo menos os pontos-chave tem que estar bem definido na cabeça. E a técnica, obviamente. A técnica para todos os estilos com certeza tem que estar bem desenvolvida. Mas as seguintes habilidades aqui, segundo esse guia rápido, é um ouvido rápido. Realmente tem que ter um ouvido muito rápido para perceber cada membro do conjunto. Então entender o que o baixista está fazendo, entender o que o tecladista está fazendo, o que o baterista. Isso é importantíssimo. Um bom conhecimento de escalas. Acordes, harmonia e do braço do violão. No caso da guitarra. É o que eu sempre falo nos vídeos, tem que conhecer o braço, tem que saber estudar a harmonia no braço. Ajuda demais. Principalmente para o jazz, para a música de improviso. Habilidade para tocar qualquer combinação de acentuações rítmicas e síncopas. Tem a ver com a questão de ritmo. Então o ritmo é essencial. Então tocar o máximo que puder de ritmos. Ritmos latinos, ritmos caribênios, enfim. Ritmos europeus, ritmos brasileiros. Isso ajuda muito para tocar jazz. E uma técnica de palheta suficientemente desenvolvida para tocar semicolchês e tecinos. Questão de um pouco mais de velocidade, porque é exigido também isso daí. E aptidão e senso imaginativo para improvisar. Aí é a questão da criatividade. Então buscar entender como funciona a criatividade. Isso é de cada um, realmente. Quem pretende seguir a tradição do jazz deve começar ouvindo as gravações e lendo as partituras no maior número possível de clássicos. Então os estándares do jazz. Então tu tem o Real Book, que é um livro com as principais músicas que se tocam no jazz. É um bom começo. Real Book. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu ver se chega aí. Real Book. Então procura isso daí, que com certeza vai te ajudar a entender os estándares do jazz. Num conjunto pequeno de jazz, digamos sax, teclado, guitarra, baixo e bateria, o guitarrista precisa estar o tempo todo consciente dos outros músicos. É o que eu falo de trabalhar em conjunto. A combinação do baixo e da bateria sugerem certas acentuações rítmicas. O baixo e os teclados sugerem diferentes abordagens da harmonia. O sax e os teclados sugerem os melhores encadeamentos da harmonia. E os padrões rítmicos resultantes da combinação dos quatro executantes fornecem a sonoridade própria do grupo. Isso é muito interessante. As formas de adaptação da guitarra a esse esquema são ilimitadas. A única maneira de decidir o porquê e quando tocar é usar o ouvido. Então o jazz é muita percepção, é muita sensibilidade. E isso tu pode jogar no teu dia a dia com o rock, com o pop, com o reggae, sei lá, com o estilo que for. Então essa é a dica de hoje. Pega, volta aí, a fita, não é fita, mas volta aí nos pontos que eu falei. Sobre ter um ouvido rápido, ter um bom conhecimento de escala, acorde, harmonia, habilidade para tocar qualquer combinação de ritmo. Uma técnica de palheta legal. E aptidão e senso imaginativo para improvisar. São cinco pontos bacanas aí para poder entender o jazz e tentar tocá-lo. Beleza, gente? É isso aí, agora eu vou sair correndo aqui porque a vida está corrida. Um abraço e até o próximo vídeo.